Olá, eu sou Vivi Domingues e mais uma vez eu tô aqui com você pra apresentar uma receitinha deliciosa. Hoje eu resolvi trazer uma receitinha mais leve, algo que eu faço há muitos anos e que faz muito sucesso, que é um sanduichinho natural e muito fácil de fazer. Começando aqui, nós vamos começar fazendo o recheio do sanduíche. Então, pega aí na sua casa, onde você estiver, veja o teu caderninho, a folhinha perto de você e anota. Porque muitas vezes a gente acha assim, não, eu vou assistir e depois eu vou fazer, eu vou lembrar. Não lembra, gente, vai lá e anota, tá bom? E depois, se você não pegou a receitinha, você vai lá, me chama no Instagram e eu passo pra você. Mas anota todos os detalhes e eu tenho certeza que você vai fazer em casa. Faça e me manda foto, hein, gente? Ó, começando a receitinha, nós vamos começar a fazer o molho, que é a carninha do sanduíche, tá? Nós vamos usar frango. Então, eu vou, aqui eu já deixei minha panela quente, só vou aumentar o fogo aqui. Vou usar azeite de oliva. Não tem uma quantidade, tá, gente? Pode dar uma olhadinha assim, que eu vou ser bem generosa. Aqui eu tenho aqueles tabletinhos de caldo. Esse aqui é o caldo de galinha. Vou colocar aqui dentro pra derreter. Eu preciso que ele derreta por completo. Esse momento aqui, gente, é muito importante que você cuide pra que a tua panela, o teu óleo não esquente demais, a tua panela não esteja muito quente, pra que esse caldo aqui, ó, ele não queime, tá? Se ele queimar, joga fora, porque senão vai ficar amargo o seu frango, tá? Então, aqui, ó, você vai derreter. Você tá vendo aqui que ele pega a corzinha? Isso aqui é pra pegar cor no frango, tá? Aqui, ó, eu já adiantei e já tenho aqui, como vocês podem ver, frango cozido e desfiado com um pouco de água do próprio frango, tá? Então, eu vou jogar aqui dentro agora, ó. Eu pesei o frango, pra vocês terem uma ideia de quanto eu tô usando aqui, deu 600 gramas. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar isso aqui cozinhar. Por que que eu deixei a água? Porque eu quero o meu frango mais suculento, eu não quero um frango seco pro meu sanduíche, tá? E como eu tô usando aquele caldo, que vocês viram aqui, que é caldo de galinha, ele já tem sal. Então, quando eu cozinhei o meu frango, e desfiei ele, eu não coloquei sal. Então, agora, eu não preciso colocar mais sal, devido a esse caldo, tá? Mas se você provar e achar que precisa mais sal, pode pôr, tá? A vontade. Aí, o que que eu vou fazer aqui? Vou deixar isso aqui cozinhar, até essa água quase desaparecer, tá bom? Então, vamos aguardar agora. Como você pode ver aqui, ó, ele já sumiu com a água, quase toda a água, mas ainda ele tá bem suculento. É assim que eu preciso dele, ó. Tá? O que que eu vou fazer? Agora, eu vou desligar. O importante desse sanduíche natural aqui é que ele é pra comer frio. Então, que o teu frango não esteja quente. O que que eu vou fazer? Eu vou tirar daqui agora, vou colocar no prato e vou colocar na geladeira pra apurar, pra eu poder montar o sanduichinho com vocês. Tá bom? Mas o interessante é você fazer esse recheio aqui um dia antes. Deixar na geladeira, num potinho com tampa e a hora que você for montar o sanduíche, você tira. É legal que também você não precisa montar com todo o frango. Você pode montar todo dia um sanduichinho diferente com o mesmo recheio. O recheio, se ficar bem fechadinho na geladeira, ele dura até uma semana. Tá bom, gente? É uma boa dica pra você. Então, já já, eu volto com o sanduichinho. Enquanto o recheio de frango gela, eu vou ensinar por completo esse sanduichinho pra você. Inclusive, duas opções de molho. Uma delas, eu vou fazer uma maionese caseira, deliciosa. Que, inclusive, além desse sanduiche natural, você pode usar no pão com sanduíche com presunto e queijo. Você pode usar no que você gostar em casa. Guarda num potinho. Ele dura até mais ou menos uns 10, 15 dias. Tá bom? Então, vamos lá. Pra esse molhinho de maionese caseira, eu vou usar duas gemas já cozidas. Duas gemas cruas. Eu vou tampar aqui, tá? Vou ir colocando o óleo, vou ligar aqui, colocando o óleo até eu chegar ao ponto do meu creme. Tá bom? Depois eu vou dar continuidade pra te mostrar o que mais que você vai usar nele. Vamos lá. Aqui eu tô usando o óleo de girassol. Tá bom? Vou adicionar um pouquinho de limão. Esse limão aqui é aquele limão caipira, mas você pode usar o siciliano, o tai chi, o que você gostar. Vou colocar um pouquinho. Aqui eu tenho um limão espremido, mas eu não vou usar tudo não, que eu acho que vai ficar muito azedo. Coloquei mais ou menos um meio limão. Uma pitadinha de sal. E vou continuar batendo. Cheguei na textura que eu precisava aqui, ó, do meu creme, tá? Da minha maionese caseira. E agora eu vou te ensinar a fazer uma segunda opção de molho. Você vai pegar um potinho de requeijão. Colocar tudo num recipiente aqui pra você poder mexer, tá? Ficar melhor. Que seja um recipiente um pouquinho maior, que você não dá muita lambança. Colocar tudo aqui dentro. Aí eu vou colocar um pouquinho de salsinha, salsinha picada aqui, ó. Vou colocar a pimenta do reino, a gosto, tá? Vou colocar um pouquinho de limão, aquele meu limão que sobrou daqui, ó. Então, eu vou colocar aqui dentro. Mas, é, não é pra colocar tudo. Acho que não é muito, não. E vou mexer isso aqui, ó. Porque se você deixar o requeijão, você pode fazer com requeijão só, mas ele não fica muito gostoso, tá? Então você tem que dar uma temperadinha no requeijão. E vou colocar um pouquinho ainda de azeite de oliva. E dar uma mexidinha. Esse creminho aqui, gente, fica delicioso, tá? Aí você prova e vê se tá bom de sal. Eu não vou colocar nada de sal nele. Eu quero ele mais, mais natural mesmo, tá? Mas se você achar que precisa um salzinho, só pôr. Ó, ele fica uma consistência um pouco diferente, tá vendo? Mas ele fica bem uma pastinha pra você passar no seu sanduíche. Aí agora nós vamos à montagem do sanduíche natural. Aqui, eu comprei aqueles pãezinhos prontos, integral, tá? Mas se você quiser fazer o seu pãozinho em casa, ótimo. Aí você vai passar. Eu vou escolher aqui a maionese caseira, tá? Vai passar aqui. Vou espalhar o frango. O frango já tá aqui geladinho. A mão mesmo, não tem outro jeito, tá, gente? Tem que ser assim pra espalhar. Bem cheio de recheio aqui, ó. Eu gosto bem cheião. Tá bom? Aí você pode colocar a cenoura. Aqui eu tenho uma cenoura picada, tá bom? Que rende bastante. Vou colocar a cenourinha. Aqui eu escolhi o pepino agridoce já, aquele que você compra em conserva em vidro, tá? Mas você pode tá pegando também aquele outro pepino. Aí você rala igual a cenoura, assim, ó. E aí você mistura com a cenoura. Mistura os dois. Também fica muito gostoso. Lembrando que você pode colocar azeitona, se você quiser, tá? Em vez de pepino. Eu tô mostrando pra vocês hoje a minha receita. A receita do meu sanduíche natural, que eu faço há muitos anos. Ó, coloquei o pepino agridoce. Eu vou colocar aqui, ó. Pra tampar a maionese, pra não pegar a maionese aqui, eu vou colocar o queijo. E agora eu tô usando aqui a alface. Aquela alface tradicional. Você pode usar alface americana, você pode usar rúcula, agrião, tá? Aí com todas essas mudanças que você vai fazendo, você sempre vai tendo um sanduichinho diferente. Aí essas beiradinhas da alface aqui, ó, tem que ficar pro lado de fora, tá? Vocês viram que eu dobrei aqui, ó? Porque o pão é pequeno. Se eu deixar inteiro, vai sair pra fora e vai ficar feio. Então eu faço o quê? Eu coloco a saladinha aqui e eu dou uma pegada aqui assim, ó, nela. E coloco aqui pra ficar bem lindão o meu sanduíche natural. Pra ele não secar, você precisa embalar ele. Tá? Você pode deixar ele prontinho, mas precisa deixar ele embalado. Porque senão ele seca, né? O pão vai ficar ruim. Então o que eu vou fazer aqui, gente? Vou enfurrar pra cá. Eu vou pegar aqui um plástico filme, um rolo de plástico filme, tá? Você também, pra você que quer fazer pra vender, pra comercializar, eu indico você a pegar aquelas, é... Aqueles pratinhos quadrados de isopor e colocar o sanduichinho dentro. Ele fica melhor pra você poder colocar em algum lugar que você vai... Sei lá, numa caixa térmica, onde você vai colocar. Mas se você for fazer em casa, pode deixar assim mesmo, tá? Coloco aqui, ó, pra embalar. Fecho. Puxo. E puxo. Aqui está o seu lanchinho. Prontinho. Sanduíche natural. Se você fazer ele, você pode comer ele em até três dias, tá? Eu não coloquei tomate aqui, vocês viram, porque eu não gosto do tomate. O tomate, ele junta uma água, e aí ele molha o pão, ele escorre aqui, não fica legal. Já testei com tomate e prefiro não usar. Se você for comer ele na hora, ótimo, pode usar tomate. Agora, se você for fazer pra usar, pra comer outro dia, melhor não usar, tá bom? Então, esse aqui é uma dica de sanduichinho natural. Maravilhosa. Tenho certeza que você vai amar isso aqui, porque há muitos anos é sucesso. Então, faça, tire foto, compartilhe. Lembrando, gente, que aqui, ó, eu fiz o outro molhinho com requeijão da Unibaby, tá bom? Que também fica maravilhoso esse creminho aqui. Então, faça, compartilhe, me sigam nas redes sociais. No Instagram, Vivi Domingues Cakes. E se você não pegou a receitinha, chegou aí agora, e não sabe como fazer, me manda um recadinho lá no Instagram, tá? Eu mando pra você o link pra você fazer. Obrigada, gente, mais uma vez. Beijos e até a próxima.